Ora, salvações Netwebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal de YouTube. Nós estamos aqui nas ruínas. A antiga agência, não é? Agora é as ruínas. O que é que nós estamos aqui a fazer? Estamos aqui porque é um modo mais fácil, não é? O laboratório para vos mostrar então o novo boss aqui das horas. É muito difícil... deixa eu tomar com rockets. É muito difícil fazer o que eu quero mostrar, portanto, eliminar o Midas Zombie ou Midas Phantom ou whatever, portanto, vinga-se do Midas, digamos assim. E é muito difícil ele mostrar porque simplesmente ele tem capangas e vem muita gente para aqui. Vem mesmo muita gente para aqui, ok? Por isso, eu estou aqui no modo laboratório e vou-vos mostrar então a melhor maneira de cair e de conseguir então encontrar o Midas. Ele pode estar em qualquer lado, ok? Ui. Ele pode estar em qualquer lado. Estes gás depois têm a rockets e o catano, meu, a sério. Portanto, aqui temos o mapa. E a melhor forma, se calhar, de cair será aqui nesta zona. O que vocês sabem é que desta zona aqui, ela vai limpar o 1. é uma forma muito rápida de vocês conseguirem então o loot, conseguirem então alguma arma logo de início. Portanto, querem exatamente... exatamente aqui. Vou entender a luz ali. Vou entender a luz ali. Tchau. Se nós entramos aqui na agência, ele vai estar em qualquer lugar. Mas que ainda ali ponhamos logo algum loot, isto iria estar aqui cheio de gás. Normalmente está no sítio mais para baixo. Ou pode estar em qualquer lado mesmo. Nós vamos à procura dele. Aí está ele. A sacada da cabeça é muito fácil iluminar. E ficamos então aqui com a nossa tambor. Dito isto, que ainda aqui também é o único sítio que apanham rockets. Ok. Estão também dando aqui os rockets. Estão ali em cima. Estão ali em cima. Irmandidas e tudo mais. Portanto, é muito bom cair aqui. Por isso é que cai aqui muita gente. O Midas vai andar por qualquer lado. Por qualquer lado. No topo das ruínas está então uma cadeira, a cadeira dourada que já tinha aparecido então a flutuar. Mas tem aqui muitas zonas para atacar o pessoal, não é? Portanto, é muito difícil eliminar o Midas. Para mais que se jogares em solo ou assim, fica muito complicado. Mas, garantindo o Midas, depois fica muito fácil então terminares o jogo. Até porque as sombras não facilitam, não é? E a metadeadora tambor é muito boa para isso. Portanto, isto foi só mais um vídeo para te dar algumas dicas. Portanto, cair aqui. Cair aqui na zona que eu mostrei. Apanhar o loot e ir então à caça do Midas. Que pode estar em qualquer lugar. Normalmente está aqui sempre caí em baixo. No piso inferior. Mas, nada te garante que ele esteja ali sempre, sempre, sempre. Não está, ok? E vai estar muito player aqui. Porque, basicamente, temos aqui um evento de Halloween. Durante estas duas semanas, vamos estar então em combate frenético contra os zombis e contra o exército de Midas. Comidas a serem então o personagem principal aqui de destaque nesta zona do mapa, que é a zona central. Eu sou o Dato. Espero que esteja tudo bem contigo. Espero que esteja tudo nas melhores condições e de saúde em tua casa. porque este respeita as regras da Direção-Geral de Saúde. Cumpre algumas normas da escola, do trabalho, etc. E, sobretudo, se puderes, fique em casa e jogue a Fortnite. Este é até mais uma vez obrigado. NetWeb. Is off. Arrasa. Ai, desculpem-me ser no modo laboratório, mas vocês sabem que eu não jogo nem de coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.